Todo o resto é companheiros aí, bons, 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 mas não pode ser isso. Baladinho, chamizinho. Esse aqui é de 26 do 8. Hoje é dia 20... 20 de 10? Hoje é 21. Tudo isso eles fizeram? Em 21 meses e meio. E essas bolotas é o mel ou Xani? Aqui é mel, é tudo mel. Aqui? É. Ah é, essa aqui. Caraca! E aqui é o ninho já em cima. Bom, mas que enxante! Eles estão embaixo também? Não, eu fiz duas divisões na mesa. É outra enxante. Não é muito afetada aí? É, tem que botar outra caixa agora. Tem que botar uma sobre caixa agora? Não, não é. Como é que tu faz? Bota aqui embaixo? Não, bota mais um em cima aqui. Sobreninho. Não, bota mais um em cima aqui. Não dá, mas tá churinho, ó. Não dá, mas tá churinho, ó.